Salve, Prandon! Salve, Lindir! Cara, que dia, Prandon! Massa, né? Não, sério, muito bonita, né? Sim, demais. E viu, entrei aqui só pra falar, eu ia falar da lojinha, mas você já falou que a gente vai colocar algumas coisas lá. Certo. Mas eu falei com eles aqui, eles falaram... Sem farda, eu não trabalho. Você tá preparado pra essa notícia? O chat está preparado? O quê? Deu a louca no patrão, não, né? Não, eles falaram que no próximo a coleção, o próximo drop, pode rolar a cueca. Meu Deus do céu! Vai ter cueca, galera! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Será que a gente consegue fazer a calcinha também? Ah, tem que ter, né? Tem que ter a calcinha, tem que ter... Tem que ter os dois. Tem que ter os dois, vamos tentar fazer uma calcinha. Vamos. Meu Deus do céu! A calcinha e a cueca. Sim, sim. É melhor não deixar os galhos do veado na parte de trás, não, né? A gente deixa do ladinho, assim. Isso, é, porque... Ah, pô. É, é. Certo. E no segundo...